Eu tive a oportunidade de conhecer Franklin há mais ou menos uns três meses atrás. Eu fui apresentar ele pelo meu irmão Diogo. E quando o Diogo falou assim, cara, eu quero te apresentar um cara que está aí fazendo um trabalho na internet, fazendo um posicionamento aí no marketing digital e eu acho que você deve conhecer ele. E engraçado, quando eu estive lá, eu já via Franklin no Facebook, já acompanhava alguns vídeos e eu não sabia que o cara que eu ia ser apresentado era aquele que eu via nos vídeos. Engraçado que eu vi contar isso a ele alguns dias atrás. Ele falou assim, pô, a partir daí eu comecei a extraitar o relacionamento com o Franklin porque o Franklin tem muito conteúdo e é um conteúdo pertinente ao momento que a gente vive agora. Esse mercado digital, esse posicionamento, serviço, audiência, esse cara fala com muita verdade. O Franklin fala com muita verdade e conhece o que está fazendo. E particularmente para mim, que também busco esse posicionamento, tem sido enriquecedor ouvir e o melhor andar com ele, ver cada dia que passa o crescimento dele. Eu falei assim, olha, vou encostar nesse cara aí que esse cara tem coisa para me ensinar e estou consumindo o que ele tem feito, estou ouvindo, lendo, assistindo tudo o que ele tem feito. E para mim, para minha carreira pessoal, tem sido de extremo valor e muito enriquecedor.